A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas novas de perdão Graça eterna salvação Prova desse amor Dá o Redentor A luz que fez reinar A paz divinal Que encheu todo o céu de fulgor sideral A luz que ainda está no céu a luzir Vem também nossos pés a Jesus conduzir Natal, Feliz Natal, Natal, Natal Eis que nasceu nosso Rei Divinal Surgem anjos proclamando Paz na terra e a Deus louvor Vão seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória Glória a Deus nas alturas 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 Amém.